D.F. Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Duas situações, duas ocorrências envolvendo policiais da Rotam. A primeira ocorrência acontece no bairro do Valparaíso, Jardim Oriente. Os policiais da Rotam receberam a informação que um traficante, um elemento, estaria movimentando drogas no local. Foram para o Jardim Oriente, chegando lá, inclusive a viatura Rotam Comando, do Tenente Bruno, chega ao local. Eles observam a movimentação e tentam a aproximação, tentam chegar até o elemento. Quando eles se aproximam do elemento, são recebidos a bala. O bandido, o meliante, atira contra os policiais. Ao revir de a injusta agressão, o elemento acaba sendo alvejado. O socorro é providenciado. O corpo de bombeiros militar aqui da cidade de Lusiânia vai ao local. E o elemento é levado para a UPA, para a unidade de pronto atendimento do Parque Marajó. O elemento, ao dar a entrada na unidade de pronto atendimento, acaba não resistindo e evoluindo a obra. Os policiais conseguem encontrar na casa a arma, uma pistola calibre 7,65, que foi usada na ação contra os policiais. E também, uma grande quantidade de maconha, vários tabletes de maconha são encontrados. Os policiais, então, preservam a cena do crime e acionam imediatamente o pessoal da Polícia Técnica e Científica para a realização dos trabalhos periciais. Todo o material apreendido e a arma é levado para a delegacia, lá no Jardim Céu Azul, onde funciona a central de flagrantes e tudo é apresentado à autoridade policial. Um pouco mais tarde, os policiais ainda envolvidos nessa ocorrência, são solicitados e informados que na região do Jardim P, fairo ali próximo ao Jardim do Engar, um veículo GM Celta estaria envolvido em roubo a comércio. Os elementos teriam cometido o crime e, logo depois, empreendido fuga, pegando a BR-040, fugindo pela BR-040. No acompanhamento, os policiais cruzam com o veículo na BR-040. Os elementos, ao perceberem as viaturas policiais, entram para a cidade acidental, tentam ali se omisear, se esconder, pegando a GO-521, só que são acompanhados pelas viaturas de Rotam. Eles acabam entrando em uma via vicinal, em uma estrada de terra. Ao entrarem nessa estrada de terra, eles abandonam o veículo. Os três elementos adercem atirando contra as viaturas de Rotam. O revíde é feito e os elementos acabam alvejados. Os policiais pegam as três armas, dois revólveres calibre .38 e uma pistola calibre .380, bem como o material que eles haviam roubado do comércio. Tudo é levado para a delegacia da Vila Guará e apresentado ali à autoridade policial para as providências cabíveis. E isso com os dois mostram. Já são muitos efeitos sindincos na Únz гор. É aqui. Jovem Pyr. Você pode ver que por causa do derrѐonnung, Nós podemos acompanharmos porque o trabalho at Abríadas